Euriquinho, qual foi a sua reação quando você viu a logomarca do SBT na camisa do Vasco naquela final e o Eurico Miranda foi o autor intelectual daquilo? Naquela época, a gente estava com muita mágoa da Globo, muita mágoa do que tinha sido feito com o papai, de como eles tinham conduzido aquela matéria. Então, o nosso sentimento realmente era de muita raiva e a gente não tinha muita noção das consequências daquilo. Então, na época, foi uma reação de empolgação. Mas se você for ver... E a gente sabia que o Eurico não tinha limites para as coisas, né? E quando a gente viu aquilo, depois o Maracanã, naquela festa toda que foi feita, ali foi um momento de felicidade. Mas se a gente for olhar para trás hoje e perguntar qual seria a minha reação, aí seria de desespero. Como é a tua relação com o Edmundo e com o Romário? Com o Romário, hoje, eu tenho uma relação de amizade muito grande. Eu considero ele um grande amigo da família, de uma maneira geral. Tenho uma aproximação muito grande dele como atleta, participei muito intensamente do projeto do Milésimo Gol. Tive relação com as esposas dele, com a primeira sogra dele, com os filhos dele. Tive uma relação próxima de família. Apesar de não frequentar eventos na casa dele, é uma relação mais no dia a dia de futebol. Com o Edmundo, tive uma relação com o Romário também de ídolo. Sempre foi meu ídolo, desde garoto. Com o Edmundo, tive uma relação de ídolo, uma relação muito próxima no dia a dia de clube. Era um cara que eu acompanhava muito. E aí, quando ele resolveu se misturar na classe política, virar um político ativo do clube, um adversário político do Eurico, teve muitas consequências de um afastamento da relação. Então, hoje, eu tenho uma relação muito distante, não sou próximo. Aliás, eu sou testemunha quando o Edmundo esteve envolvido com a justiça, do trabalho que o Eurico fez, do apoio do doutor Paulo Lavigne, contratando-o como criminalista e livrando o Edmundo de algumas situações que não seriam nada agradáveis para a vida pessoal dele. Com certeza, ele sabe. No fundo, ele sabe que... Não, eu cheguei a comentar com o Eurico sobre isso. O cara está contra você e tal. Mas aí, a gente também tem que entender que uma coisa é... Eu acho que o que a gente tinha que ter evitado e que não evitou é que tem uma diferença entre o cara de ser um adversário político seu e ser um inimigo seu. E as pessoas não conseguem construir isso. As pessoas não conseguem entender... Separar. Separar que você pode ter um entendimento de um caminho político diferente, mas você não precisa ser inimigo da pessoa. Mas no Vasco, infelizmente, o que foi construído ao longo dos últimos anos é que se você não está do lado político da pessoa, você tem que ser inimigo dela. E é isso que aconteceu. Eu acho que o Edmundo se transformou num inimigo do Eurico e vice-versa por questão desse ambiente bélico político do Vasco. E não devia ser assim. Eu acho que as pessoas deviam entender que cada um pode ter um entendimento político e um caminho político, mas não precisam ser inimigos. Podem continuar. Eu posso ser seu amigo e entender que um caminho político para o Vasco é um e você entender que é outro. E vamos em frente e lá na frente, quando acabar a eleição, a gente se abraça.